A luta para manter o Sampaio forte é diária e o desejo de estar sempre no limpo de todas as competições é o combustível para tamanha determinação. Viver para construir. Um legado de glórias que nenhuma tempestade será capaz de apagar. Mas o que seria de um time de futebol sem os seus símbolos? O destino quis que Joel nascesse no mesmo dia da fundação do Sampaio. Um amor que, literalmente, foi traçado na maternidade. Parabéns, meu Joel! Parabéns, meu Sampaio Correia! 94 anos de muitas conquistas! E aí